Estou com fome. Queres passar pelo Paco's Tacos? Estava a ir a pensar em ir ao Burger Slut. Está a metade do preço à noite. Esse lugar é do gento. O Paco's Tacos é muito melhor e ao mesmo preço. De que é que estás a falar? O Burger Slut tem muita classe. Não vamos comer tacos. Olha, só há uma forma de resolver isto. 10 passos, virar e disparar. Mas que... Merda, estamos encastados. Merda, merda! O que diabos fazemos? Talvez alguém nos salve. Tens razão. Vamos sentar-nos aqui e esperar. Ei, meu. Sim. Tens razão. O Paco's Tacos é melhor. Só queria que soubesses isso. Perdão. O que é isso? Obrigado.